Olá, enquanto mestre de cerimônias em celebrações de casamento, como celebrante, eu tive a honra de conduzir inúmeras celebrações, cada uma mais especial que a outra, com casais lindos, maravilhosos, e num primeiro contato com esses casais, eu costumo enviar um questionário, para que por meio desse questionário, eu possa elaborar um script, um roteiro personalizado, que tem a ver com o casal. E dentro do questionário eu peço para que me enviem também textos relacionados a casamento de preferência do casal. E um texto que eu gosto muito, quando os casais me solicitam, para que seja inserido nos scripts, é o Sermão do Casamento, um texto atribuído ao poeta gaúcho Mário Quintana. E tem algumas perguntas nesse sermão que eu acho muito interessantes e que deveriam ser feitas em toda celebração de casamento. Então eu gostaria de compartilhar com você, você que pretende se casar, que já está pensando no momento dos votos. Pense bem, viu, ao responder cada uma dessas perguntas. Promete não deixar a paixão fazer de você uma pessoa controladora, e sim respeitar a individualidade do seu amado, lembrando sempre que ele não pertence a você e que está ao seu lado por livre e espontânea vontade? Promete saber ser amigo, ser amiga e ser amante, sabendo exatamente quando devem entrar em cena uma e outra, sem que isso lhe transforme numa pessoa de dupla identidade ou numa pessoa menos romântica? Promete fazer da passagem dos anos uma via de amadurecimento, e não uma via de cobranças por sonhos idealizados que não chegaram a se concretizar? Promete sentir prazer de estar com a pessoa que você escolheu, e ser feliz ao lado dela pelo simples fato dela ser a pessoa que melhor conhece você, e portanto a mais bem preparada para lhe ajudar, assim como você a ela? Preste atenção nessa pergunta. Promete se deixar conhecer? Promete que seguirá sendo uma pessoa gentil, carinhosa, educada, que não usará a rotina como desculpa pela sua falta de humor? Promete que fará sexo sem pudores, que fará filhos por amor e por vontade, e não porque o que esperam de você, e que os educará para serem independentes e bem informados sobre a realidade que os cerca? Promete que não falará mal da pessoa com quem se casou só para arrancar risadas dos outros? Promete que a palavra liberdade seguirá tendo a mesma importância que sempre teve na sua vida, que você saberá responsabilizar-se por si mesmo sem ficar escravizado pelo outro, e que saberá lidar com a sua própria solidão que casamento algum elimina? Promete que será tão você mesmo quanto era minutos antes de estar nesse local para se casar? E aí o poeta diz mais para finalizar. Se todas as perguntas foram respondidas no sim, então ele diz o seguinte, sendo assim, declaro-os muito mais que marido e mulher, declaro-os maduros. Gostou do texto? Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho enquanto mestre de cerimônias? Então acesse a página www.carlinhocelebrante.com.br e veja também os outros vídeos desse canal do YouTube. e veja também os outros vídeos 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 do YouTube.